Música Autoridades presentes, senhoras e senhores, boa noite. Sejam todos bem-vindos a este parlamento. Sobre a proteção de Deus, declaro aberta a sessão solene de entrega de medalha tiradentes ao doutor Diogo Mentor de Matos Rocha. Agora, divide comigo a presidência da solenidade, o deputado estadual Chico Machado, autor da homenagem. Solicito ao cerimonial que conduz até a mesa de honra, por favor. Gostaria também de convidar para compor a mesa, o deputado estadual Chico Machado, desembagador doutor João Ziraldo Maia, Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Doutor Nicola Mitioni, secretário da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Robson Maciel Júnior, procurador-geral da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Doutor Eric, chefe de gabinete do deputado Chico Machado, por favor, também. Solicito a todos que se coloquem em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional brasileiro. Doutor Angele. Obrigado. 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 Dando continuidade à nossa sessão solene, gostaria de saudar com muito carinho por recepcioná-los aqui nessa noite festiva. Obrigado, minha querida, eu posso dizer sobrinha emprestada, Beatriz Mentor, está sentadinha aqui de frente para mim, filha do nosso homenageado, o senhor Alfredo Marcones Rocha também, pai de Diogão e sua mamãe, Marli Mentor, muito feliz em tê-los aqui. Obrigado, meu querido amigo e irmão deputado Alan Lopes e deputado Rodrigo Amorim, que ao lado do meu irmão Chico Machado representam a presença dos deputados nesta solenidade. excelentíssimo senhor Vanderlei Dantas, desembargador do TRF da segunda região do Rio de Janeiro, meu querido amigo doutor Fernando Cabral, filho, desembargador eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral do nosso Estado, também nossa desembargadora doutora Tatiana Costa, seja sempre muito bem-vinda a este parlamento, doutor Marco Aurélio Porto, eu encontrei ali atrás, nosso diretor da CEDAI, doutor Diogo Tebet, meu amigo de advocacia, grande companheiro, conselheiro da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional do nosso Rio de Janeiro, querido amigo Aguinaldo Balom, presidente da CEDAI, está sentadinha ali ao lado de Antônio Carlos, nosso querido Eduardo Miranda, vice-presidente dos sindicatos delegados da Polícia Civil do Rio de Janeiro, João Carlos Castelar, presidente da sociedade, dois advogados criminais do Rio de Janeiro, Sacergi, Carlos Ribeiro, chefe de gabinete do deputado Rosenberg Reis, Rafael Eyer, chefe de gabinete da Agência Reguladora Genércia, Marcos Simões, chefe de gabinete da Casa Civil, querido amigo Marquinho, doutor Diogo Santos, conselheiro seccional do OAB, Ricardo Pereira, pai de desembargador, Ricardo Alberto, do TJRJ, Antônio Carlos, nosso diretor financeiro da CEDAI, já saldei aqui anteriormente, que aproveitei, é uma plateia sempre, fico feliz, Robson, que é sempre composta de muitos amigos, e eu me sinto muito à vontade na presença de amigos, Daniel de Lima, AAB, secretário-geral de tecnologia do TJRJ, Rafael Buquerque, coordenador da Comissão de Direitos Humanos, Lucas Castelar, membro do Tribunal de Ética, doutor Décio Alonso, promotor do Rio de Janeiro, doutor Leandro Manhães e minha querida amiga Yasmin também, promotor também, doutor Leandro. Do Rio de Janeiro, tantos outros que eu vou aqui identificando na plateia, doutor Rari Maraújo, querido amigo, advogado, ex-procurador dessa casa, e me perdoem aqui nominalmente se alguém deixou de ser citado, mas citam-se todos abraçados e bem-vindos. Bem, já devidamente registrada a presença de uma mesa composta só por grandes amigos e autoridades, e, na verdade, eu tenho o hábito, enquanto presidente dessa casa, de deixar com que o agraciado, que a mesa seja presidida por quem defere o título ou homenageado, eu sempre tenho esse costume, salvo quando o próprio autor da comenda pede para que eu presida, eu já tinha um compromisso anteriormente marcado, eu vou fazer uma breve saudação e passar a presidência para esse irmão que a vida me deu, que é o deputado Chico Machado, e isso não é escondido de ninguém aqui neste parlamento, para quem não acredita que da política saiam amizades verdadeiras, com muito carinho, esse gordo mora no meu coração e ele sabe disso, porque a gente é irmão para a vida. E eu não poderia, deputado Chico, olhando aqui para Nicola, para Robson, para Diogão, para Dr. Ziraldo, para Dr. Eric, deixar de passar aqui nesta noite para fazer um registro, porque Diogo cruza a minha vida antes da minha chegada ao parlamento. Eu não posso olhar para trás, e quem conhece a minha raiz sabe que gratidão na minha vida é um valor incomensurável, e eu não posso olhar uma mesa dessa sem frisar a minha história, que começa com Robson e começa com Diogo, mentor, há quase 10 anos atrás, Robson era meu amigo, conterrâneo de Campos, e Diogo aqui do Rio, e Robson me apresenta Diogo, Cabral, nossas vidas se cruzam, nos tornamos amigos de imediato, numa fase duríssima da minha vida, pessoal, profissional, familiar. E eu não esqueço dos nossos cafés na rua Rodrigo Silva, aqui bem próximo, onde tudo começou e começamos a planejar a minha candidatura a deputado estadual. E você teve um papel, Diogo, fundamental, porque naquele momento eu precisava cobrir a vida política do meu pai, porque tinha a exata noção que eu não chegaria aonde eu cheguei se não fosse pelo nome, pela envergadura do peso do meu pai, em especial na questão da palavra, do cumprimento daquilo que faz quando aperta a mão. E você foi essencial naquele momento, irmão, você me abraçou, me conhecendo naquele momento ali, no meio daquela loucura que a gente vivia, você sentiu as minhas dores comigo, você chorou muitas das vezes comigo, e eu passei a ser o seu amigo. Isso nunca foi escondido de ninguém. Dali nossos caminhos percorreram até que a presente data sempre juntos. E a gente viu esse turbilhão de coisas acontecer na vida da gente em apenas uma, menos de uma década. Não é segredo para ninguém aqui que eu estou apenas no meu quinto ano de vida pública como deputado estadual, mas eu não posso esquecer de onde eu vim, não posso esquecer minhas origens, não posso esquecer das minhas dificuldades, mas, acima de tudo, não posso esquecer de quem me deu a mão e quem ajudou a enxugar meu pranto. Então, meu depoimento aqui hoje é de gratidão, é de pessoalidade. Para mim é difícil até falar de você, meu querido. Dos seus atributos, da sua capacidade técnica, do quanto eu brinco na nossa intimidade, né, Robson? Que Diogo é um cara de uma natureza tão pura, que nesse meio tão voraz, que é o sistema em especial, o sistema político, e deixar passar ele para trás muito fácil, doutor Anciano. Porque ele é um cara carinhoso, é um cara de um coração ímpar demais, né, mas ele sabe que eu sou meio que um irmão dele, um irmão brigão, que às vezes puxa o casaco dele e dá uma sacudida. Como ele também é o irmão que me pega pelo braço, fala calma, respira, conta de 1 a 10. Então, assim, acaba a relação dando muito certo, porque um completa o outro no campo da amizade. Então, Diogo, eu fico muito feliz feliz de iniciar aqui presidindo a sessão, de estar aqui como presidente do parlamento num tempo tão curto que é a minha vida política, e você é um cara que faz parte desse sistema, dessa montagem de projeto, para que a gente chegasse até onde a gente chegou. Eu sei que a gente tem um caminho ainda pela frente, já te falei que a nossa amizade vai para a vida, não vai para mandato, não vai para a advocacia mais, isso tudo já está superado. Mas fico feliz de poder voltar aqui nessa noite chuvosa, diante dos teus pais, diante da sua filha, e parabenizá-los, seu Alfredo e dona Marli, porque vocês educaram um filho muito bem educado. E isso são valores que hoje estão extintos demais na sociedade que a gente vive. Parabéns pelo caráter do filho de vocês, por esse cara ter se tornado desse tamanho, no sentido profissional e abstrato da palavra, porque você merece todos os aplausos e todo o carinho, não só pela sua tecnicidade, em especial no direito penal, mas por essa questão de caráter, de postura, de carinho para com os seus e de dedicação. Eu te desejo, irmão, todo o sucesso do mundo. Fico muito feliz e emocionado de estar aqui iniciando essa presidência e ir te parabenizando, diante dos teus amigos, porque eu sei bem o quanto a gente se esforçou, quanta pedra a gente quebrou, meu irmão, para chegar até aqui. Então, sinta-se abraçado por todos. Eu aqui, com toda a vênia, peço mil desculpas por ter que me ausentar, mas tenho certeza que aqui com o Nicola, já aprendeu a abraçar Diogo, o doutor Ziraldo, que eu conheci pelas palavras dele, não sabia, quando ainda me formei meio cru, vindo da roça, Ziraldo, para poder ganhar a vida aqui, tentar bater cabeça para advogar, e Diogo já enchi a boca para falar, Ziraldo, meu padrinho, Ziraldo, Ziraldo, eu já te contei isso em coincidências, porque o seu carinho, que Diogo nutre por vossa excelência, então fico muito feliz de saber que aqui na mesa realmente estão pessoas que gostam do Diogo, que Diogo gostam muito. Então peço desculpas pela ausência, sejam sempre muito bem-vindos aqui, Chico, por gentileza, conduza os trabalhos, eu sei que será muito bem entregue, que a vossa excelência conheça bem a casa. Uma boa noite a todos, que Deus abençoe a todos, muito obrigado pelo carinho, em especial para o nosso homenageado. Obrigado. Boa noite a todos e a todas. Inicialmente eu quero agradecer a Deus por estarmos aqui nesta noite, agradecer o nosso presidente Rodrigo Barcelar, que veio prestigiar um querido amigo, que eu tive a oportunidade, através da amizade, com o nosso presidente Rodrigo Barcelar, com o doutor Robson, conhecer o nosso querido amigo, o doutor Diogo Mentor. E eu quero aqui, quebrando um pouco o protocolo, dizer da satisfação de estar aqui hoje, dizer da oportunidade que muitas das vezes nós, homens públicos, e aqui eu tenho o deputado Alain Lopes, que se faz presente, o deputado Amorim já saiu, mas que nós, muitas das vezes, nessa caminhada política nossa, é muito difícil, é raro termos a oportunidade de conhecermos pessoas como o senhor. O senhor com essa humildade, com apenas 41 anos de idade, e eu aqui quero parabenizar o senhor Alfredo, a dona Marli, a Beatriz, por terem uma joia rara em sua casa. A gente vê pela quantidade de pessoas, a qualificação das pessoas que se encontram hoje aqui, doutor, para que possam participar desse momento, dessa entrega, dessa medalha, a gente vê a qualidade do senhor. e eu quero mais uma vez, eu sempre agradeço a Deus por tudo que a gente passa na vida, que sejam momentos difíceis, ou que sejam momentos bons, mas esse é um momento muito especial, de ter tido a oportunidade de apresentar essa medalha tiradentes para o senhor. Então vamos dar continuidade, e eu vou ler um pouquinho do que é o nosso amigo Diogo Mentor. A razão que nos reúne nesta noite pode ser esclarecida nos quase 17 anos de dedicação à advocacia brasileira. Atualmente exerce o cargo de diretor jurídico da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, a CEDAI, formado em direito no ano de 2007 pela Universidade Cândido Mendes, pós-graduado em direito pelo Instituto Superior do Ministério Público em 2011, mestre em direito econômico e desenvolvimento pela Universidade Cândido Mendes em 2015, especialista em direito penal e processual penal alemão, europeu e internacional em 2018, doutorando em direito processual pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foi assessor jurídico dos desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entre os anos de 2006 e 2011 e diretor da sessão criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro entre os anos de 2011 e 2013. O doutor Diogo Mentor possui em seu currículo uma vasta experiência acadêmica, conforme destaco a seguir. Coordenador do curso de pós-graduação em direito penal empresarial e criminalidade complexa do IBMEC, professor de direito penal econômico dos cursos de pós-graduação em direito do IBMEC, professor convidado de direito penal econômico de pós-graduação em ciências criminais da Universidade Cândido Mendes, o CAMP, professor convidado de direito penal econômico do Laboratório de Ciências Criminais do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais em 2022, professor de direito penal da Faculdade Integrada, professor e coordenador dos cursos de direito penal da Escola Superior de Advocacia da OAB entre os anos de 2016 e 2013, professor de direito penal econômico de pós-graduação em ciências penais do Instituto de Educação e Pesquisa do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro dos anos de 2017 até atualidade. Atualmente, é membro da Comissão de Juristas da Câmara dos Deputados para a criação do anteprojeto da nova lei de lavagem de dinheiro, membro da Comissão de Processo Penal da OAB-RJ, membro da Comissão de Direito Penal do Instituto dos Advogados Brasileiros Brasileiros e membro do Instituto Brasileiro de Ciências Criminais. O homenageado é autor de diversos livros, artigos científicos e obras jurídicas. Somos gratos por cada cidadão agraciado pela sua dedicação, doutor. Atividade jurídica que teve seus direitos garantidos em razão dessa atuação e por cada aluno, leitor e colega que tanto podem aprender e desenvolver por meio de suas obras e de privilégios da sua companhia. Para não me estender, passo agora a palavra para os demais membros da mesa. Mas, eu quero dizer, gente, que esse currículo todo, ele só tem 41 anos, tá? Ele só tem 41 anos. Esse currículo todo, chegar aos 81, doutor, aí vai ter que virar a noite aqui falando do currículo do nosso querido amigo. Então, eu vou passar agora a palavra aqui para os membros da mesa. O primeiro a fazer uso da palavra é o doutor Eric, que é meu chefe de gabinete e que vem, e que também tem, estamos criando uma grande amizade com o nosso homenageado da noite. Boa noite a todos. Eu cumprimento o especial agraciado desta noite, doutor Diogo Mentor de Matos Rocha. Não posso deixar também de cumprimentar a todos os seus familiares, parabenizando especialmente seus pais aqui presentes. Inicialmente, gostaria de dizer que é uma honra estar aqui fazendo parte dessa seleta mesa em homenagem ao doutor Diogo Mentor. falar sobre sua pessoa não é uma tarefa muito fácil diante de todas as suas qualidades e do seu notável saber jurídico. Percebo, senhores, que além do seu notável saber jurídico, pude constatar em pouco tempo que o doutor Diogo, além da sua humildade ímpar, tem a capacidade de fazer amizades com muita facilidade, sendo uma pessoa boa e generosa. Doutor Diogo, que este dia o senhor possa guardar no seu coração como um dos dias mais importantes da sua vida, pessoal e profissional, ao ser agraciado com a medalha Tiradentes. Que Deus ilumine, parabéns, sucesso e uma boa noite a todos. Passa agora a palavra para o doutor Robson Marcel Júnior, nosso procurador geral da LERD. Muito boa noite a todos e todas. Eu quero cumprimentar o presidente dessa sessão solene, deputado Chico Machado, e, inicialmente, já fazer um agradecimento ao deputado Chico Machado por conceder uma honraria tão importante para o Estado do Rio de Janeiro, que é a medalha Tiradentes, ao nosso Diogo Mentor, um amigo querido, uma pessoa que eu, especialmente, tenho um carinho muito grande e que eu considero já como um familiar. Quero cumprimentar o desembargador Ziraldo Maia, o secretário Nicola Micione, o chefe de gabinete Eric, e cumprimentar a todos que estão aqui presentes. Como o presidente Bacelar falou, são muitos amigos e muitas amigas, então, isso faz a gente se sentir muito à vontade para fazer aqui uma breve homenagem a Diogo, que hoje recebe essa importante comenda, que eu tenho certeza que vem coroar uma carreira de muito sucesso e de muita luta. Eu conheci Diogo há um pouco mais de dez anos atrás. Eu estou vendo aqui Eduardo Rodrigues, um grande amigo, irmão, e a gente se conheceu nessa mesma época. Marcos Criciúma, também está por aqui, me fugiu agora do campo de visão. A gente se conheceu nos bancos do mestrado aqui da Universidade Cândido Mendes, que fica logo aqui ao lado. E todo mundo, mais ou menos, na mesma faixa etária, todo mundo, a maioria da turma de advogados, uma turma, uma linha de mestrado que congregava pessoas do direito penal, eu do direito eleitoral, Eduardo do direito societário, e ali se formou um grande laboratório de teses jurídicas, de conhecimento jurídico, mas também de grandes amizades. E eu lembro que nesse período, Diogo passava por uma situação de vida pessoal, e eu me sinto à vontade de falar isso aqui, porque eu tenho certeza que isso é conhecido por muitas pessoas que acompanham ele, que era a dúvida em largar ou não uma carreira que ele já tinha iniciado no Tribunal de Justiça. Ele era servidor do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, exercia uma função importante no Tribunal de Justiça do Estado do Rio, era diretor de uma sessão criminal, e ele tinha dentro do coração dele o sonho de migrar para a advocacia. E eu me lembro que eu e Eduardo nessa época, a gente ficava até impressionado, porque Diogo realmente, deputado Chico, não tinha aquele conhecimento da advocacia, a advocacia é uma profissão muito árdua, o resultado normalmente demora a acontecer, mas ele, tocado pelo sonho, comentava sobre aquilo com a gente, e a gente abraçou Diogo, a gente trouxe ele para o nosso convívio também profissional, a gente formou ali uma amizade muito diferente até por isso, porque todo mundo de algum modo indicou um cliente, de algum modo trouxe para fazer algum trabalho em conjunto, e a vida dele foi acontecendo, obviamente, em nome de uma capacidade, uma competência muito grande, responsabilidade, e acima de tudo um ser humano muito, muito, muito carinhoso e qualificado. E, para a surpresa que a vida nos traz, eu, muito impressionado com a coragem que Diogo teve de trilhar esse caminho, anos depois, a minha vida deu uma reviravolta, porque eu, lá atrás, muito antes de iniciar a minha carreira da advocacia, fiz um concurso para a tabelião de cartório, e acho que todo mundo aqui sabe que esse tipo de concurso demora muito a ser concluído, porque as disputas judiciais são muito longas, então, em todos os estados os concursos, Nicola, demoram 10, 12 anos para serem concluídos, e eu, especialmente, 12 anos depois, fui convocado a tomar posse como tabelião no Espírito Santo. E eu me arrisquei, Nicola, depois de já ter iniciado uma vida, um escritório já consolidado aqui no Rio de Janeiro, fui para o Espírito Santo, tomei posse, fui feliz lá por três anos, mas eu tinha no meu coração também a vontade de voltar para o meu lugar. E a dúvida, nesse momento, trocou de lugar, a dúvida saiu de Diogo, que já tinha trilhado o seu caminho, já estava há muito tempo advogando, e veio para mim, e eu me lembro muito bem de um determinado momento pegar o telefone e ligar para ele. E ele disse, meu irmão, se é isso que você quer, volte, porque tenho certeza que você vai encontrar o seu espaço. Então, esse é um, um breve, uma breve homenagem para trazer um fato de uma, da vida do Diogo que me marcou muito e que é presente na minha vida e na vida dos nossos amigos. E eu termino dizendo que Diogo é uma pessoa de coragem e isso me fez lembrar um texto do Guimarães Rosa que diz assim, a vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desenqueta, o que ela quer da gente é coragem. É assim que eu te vejo, Diogo, você é um homem corajoso e eu tenho certeza que você tem um futuro brilhante pela frente. Parabéns. Antes de passar a palavra para o próximo orador aqui da noite, eu quero registrar a presença do desembargador doutor Antônio Carlos Nascimento, presidente da terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. E agora eu passo a palavra para o meu grande amigo doutor Nicola Mitione, secretário da Casa Civil do Estado do Rio de Janeiro e que tem sido uma pessoa muito importante nos avanços do nosso Estado na gestão do nosso governador Cláudio Castro. Com a palavra o meu querido amigo doutor Nicola Mitione. Obrigado, presidente Chico Machado. O senhor foi muito feliz homenagear o nosso amigo Diogo nessa noite de hoje. Cumprimento seus familiares em nome de todos os presentes. Parabéns pelo filho. Beatriz, parabéns pelo pai. A gente vê do jeito empolgado que ela filma o pai, o carinho e o orgulho que ela tem. Isso diz muito sobre o caráter de uma pessoa. Então, acho que esse sorriso dessa criança diz quem você é como pai, como pessoa. Diogo, a vida é engraçada em alguns aspectos, eu vou quebrar a informalidade aqui, mas eu lembrava aqui, Diogo, há quase 10 anos eu vinha morar no Rio de Janeiro e minha esposa me levava para o lançamento de um livro jurídico e esse livro se lançava junto com o doutor Desce, acho que no IBMEC, salvo engano. Puxei a memória, tentei buscar aqui um currículo dele, o ano exato, mas acho que foi 2015, 2016, no máximo. E eu não conhecia absolutamente ninguém no Rio de Janeiro, senão a minha esposa, obviamente, e a família, etc. E anos depois, o então, já deputado Rodrigo Bacelar, meu colega de secretaria no estado do Rio de Janeiro, me chama para conversar e diz, Nicola, preciso muito que você apoie um amigo para a campanha do Quinto Constitucional. E é um candidato, o governador vai apoiar também e eu preciso que você abrace essa pessoa. E marcou um almoço. Quando eu chego no almoço, eu encontro o Diogo e relembro ele, nós já nos conhecemos, conhecemos oito anos atrás naquele momento. E ali, aquele flash do que aconteceu, como a vida faz esses entrelaços importantes, o Diogo passa por uma campanha complexa, teve essa coragem, Robson, que você foi muito feliz em comentar, a coragem de tomar decisões, de traçar caminhos, ninguém se coloca numa candidatura para desembargador sem a coragem de ter um currículo substancioso, um currículo calcado na melhor técnica jurídica, numa advocacia respeitada. O Diogo é um advogado no sentido mais amplo da palavra. E enfrentamos juntos os percalços, alguns muito tristes, na véspera ainda da eleição, mas, sobretudo, Diogo, quando o processo finaliza, e eu não digo infelizmente nem infelizmente, o resultado não era aquele esperado, eu te liguei e falei assim, Deus não fecha portas sem uma lógica, sem um sentido. Deus ali não lhe fechou uma porta para o que você pretendia, Deus mostrava o caminho que você seguia e segue percorrendo, por esse belo currículo que o deputado Chico Machado leu, um caminho que depois mantenho na advocacia, logo em seguida você é convidado para a diretoria jurídica da SEDAI, uma das mais importantes empresas, se não a empresa pública mais importante do Estado, tem feito um trabalho absolutamente exemplar, com vitórias recentes muito importantes, que significarão muito para a empresa nos próximos anos, junto com seus colegas diretores aqui presentes, Humberto, Antônio Carlos, Agnaldo Balon, diretor-presidente da empresa, e da forma como você vem trilhando o seu caminho, eu tenho a absoluta certeza que essas portas, se você quiser abri-las novamente, ou tentar abri-las, serão feitas com ainda mais apoio, porque a comunidade jurídica fluminense hoje vê o tamanho da sua competência, a forma corajosa com que você abraçou desafios, cumprimentar aqui o nosso desembargador André Marques aqui presente, que não foi citado anteriormente, e, sobretudo, como você persegue objetivos. a Assembleia Legislativa do Estado de Janeiro foi muito feliz, e na sua pessoa eu cumprimento o deputado Chico Machado por essa homenagem. Diogo merece tudo, as pessoas aqui presentes justificam, queridos amigos, me permito não nominá-los todos, porque já o feito pelos oradores anteriores, mas fica aqui a amizade registrada, Diogo, parabéns, e parabéns aos seus familiares. Eu quero registrar a presença aqui do desembargador André Marques, integrante da 19ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Passo agora a palavra para o nosso querido desembargador doutor João Ziraldo Maia, que irá fazer uso da palavra também representando aqui o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Uma boa noite a todas e a todos. Cumprimento o deputado Rodrigo Bacelar, que abriu essa cerimônia, o deputado Chico Machado, que teve essa brilhante ideia da qual falarei um pouco mais, o doutor Eric, chefe de gabinete, secretário de Estado da Casa Civil, doutor Nicola Micione, deputado federal, perdão, desembargador federal Wanderlei Dantas, desembargador Antônio Carlos Amado, presidente da terceira Câmara Criminal, vice-presidente do segundo grupo de câmaras, da qual pertenço, meu vice-presidente, desembargador André Marques, doutor Robinson Maciel, procurador geral da Alerj, doutor Hariman, me perdoe o nosso procurador geral, mas procurador geral honorário para sempre, para todos sempre, né, os desembargadores, Fernando Cabral Filho e Tatiana Costa, desembargadores eleitorais do meu, do nosso Tribunal Regional Eleitoral, doutor Décio Góes, promotor de Justiça, deputado Rodrigo Amorim, que estava aqui, parece que já se ausentou, e deixei por último para falar com o senhor Alfredo e a dona Marli e falar principalmente com a Beatriz. a gente vai ficando com um pouco de idade e a gente vai ficando sensível. Eu historicamente sempre fui um chorão, né, quem me conhece, o pessoal lá do TRL já sabe como é que eu sou, toda cerimônia eu deixo falar o coração e eu me emociono. e eu quero dizer a vocês três e o Beatriz, eu entendo como é que é a alegria de ter um pai, um filho tão digamos assim exaltado pelos seus pares, pelos seus amigos, pelos aqueles que o conhecem. Eu já conheci o doutor Diogo Mentor de alguns processos na Justiça Eleitoral, mas tivemos uma maior aproximação através do nosso saudoso e querido desembargador Jaime Boente que nos deixou de forma muito prematura que era um dos baluartes na campanha do doutor Diogo a qual o secretário Nicola se referia do quinto constitucional. Infelizmente ele não pôde estar nos últimos dias de campanha porque foi exatamente quando ele nos deixou partindo para outra esfera e eu acho que falar depois de tudo que já se disse de mostrar todas essas coisas eu que deixaria apenas esse lado humano esse jeito de falar de olhar nos olhos que o doutor Diogo Mentor tem da qual você tem a certeza que está falando com uma pessoa boa uma pessoa do bem e que está ali em todas as oportunidades deixando que sua alma seja conhecida então o doutor Diogo é aquele que é transparente jamais ouvir qualquer comentário de amigos ou inimigos ou adversários de processo que falasse de outra coisa se não por essa transparência por essa sua luta por esse seu conhecimento que o deputado Chico Machado levou ali meia hora lendo ali todo esse currículo olha eu devo dizer que eu fiquei cansado só de ouvir se eu tinha alguma vontade de voltar a fazer alguma mestrada doutor já mudei de ideia porque já vi que a coisa é muito longa mas a única coisa que eu queria manifestar aqui depois de falar ao senhor Alfredo a dona Marli e a Beatriz era repetir o que eu disse ao deputado Chico Machado parabéns pela escolha do homenageado estamos aqui na maior felicidade pelo reconhecimento que efetivamente foi feito falar mais alguma coisa depois de todos que me antecederam seria mera repetição então eu apenas por último me dirigo ao homenageado doutor Diogo Mentor isso que está sendo feito hoje aqui é uma mínima amostra de quanto efetivamente o senhor merece de reconhecimento parabéns pela homenagem é apenas presidente eu queria dizer que eu segui a orientação do cerimonial gastei o tempo de cinco minutos que me foi reservado doutor Ziraldo antes de continuar é impossível um currículo desse se usar só cinco minutos no mínimo vinte minutos está bom para todo mundo eu quero eu quero nesse momento agora é chegado o momento solene da entrega da medalha Tiradentes maior honraria oferecida por essa casa legislativa nosso agraciado é o doutor Diogo Mentor de Matos Rocha um reconhecimento do parlamento fluminense ao trabalho desenvolvido em prol do nosso estado eu quero agora nesse momento fazer a entrega da medalha Tiradentes ao nosso querido amigo e homenageado da noite doutor Diogo Mentor de Matos Rocha de Matos Rocha de Matos Rocha Tchau e Com a palavra, o homenageado Doutor Diogo Mentor De Matos Rocha Que vai fazer uso da palavra Da nossa tribuna Boa noite a todas e todos Quero dizer que Inicialmente, eu como Advogado criminal A tribuna exerce uma Visa atrativa muito forte Nos advogados criminais Então quando me perguntaram se eu queria falar da tribuna Ou da mesa, eu não pude resistir A essa força E vir ocupar a tribuna aqui da Assembleia Legislativa Também como um advogado criminal Acostumado a subir a tribuna dos tribunais Para defender os direitos Dos nossos constituintes Eu preciso dizer que hoje A minha tarefa aqui é muito mais árdua Então falar de mim mesmo É muito mais difícil do que Defender o direito Das pessoas que confiam a nós Os seus dramas, as suas dificuldades E aí por isso eu vou pedir desculpas Eu tenho Por hábito não ler Os meus Os meus arrasoados Quando eu vou sustentar Eu sempre Me preparo Mas na hora A gente acaba Falando com o coração Como disse o desembargador Ziraldo Mas eu confesso que Talvez hoje não conseguisse Aqui desempenhar Essa tarefa Tão bem Se não estivesse lendo Então vou pedir desculpa A todos Para ler aqui O que eu preparei para falar Quero iniciar a minha fala Cumprimentando a mesa O que faço na pessoa Do deputado Chico Machado De quem eu tenho a honra A alegria De receber essa homenagem Uma pessoa Que como ele falou Eu tive a oportunidade De conhecer Cerca de 5 anos atrás Quando nosso querido amigo Presidente Rodrigo Bacelar Assume o seu primeiro mandato E por quem eu tenho Profundo respeito A admiração Um deputado que Representa muito bem O nosso parlamento É uma honra Para mim Receber essa medalha Das mãos de Vossa Excelência Cumprimento também O secretário Nicola Micione Que também Como já antecipou É um amigo De muito longas datas E por quem Também tenho Profunda admiração Que exerce De forma magistral O seu ofício E que me honra muito De estar compondo Essa mesa Doutor Robson Maciel Um amigo Enfim Que me faltam palavras Para descrever É uma honra Também ter você Nessa mesa Aqui comigo Embarrador João Temos um breve Tempo de convívio No tribunal Mas depois Na advocacia criminal Uma pessoa Que sempre me acolheu E me recebeu Muito bem Porque eu tenho Grande respeito Admiração E também Para mim É uma honra Contar com A presença Vossa excelência Compondo essa mesa Doutor Eric Que nos conhecemos Há pouco tempo Mas uma pessoa Também É por quem Já tenho Grande amizade Bom É Dizem né Que os melhores Discursos São aqueles Mais curtos Mais objetivos É Quanto menos Se fala Menos a chance De errar Eu vou Tentar ser O mais breve Possível Também As pessoas Dizem que Quando a gente Promete que será breve Normalmente São os discursos Mais longos Então Eu não vou Prometer que serei breve Mas Tentarei fazer o máximo Para que Consiga É Ser o mais Rápido Possível É Me inspiro Aqui em Salvador Dali Certa vez Salvador Dali Quando foi Receber um prêmio Na conferência De imprensa Em 1980 Quando ele foi discursar Ele disse Serei tão breve Tão breve Que já terminei Então Me inspirando em Dali Vou tentar Encurtar o máximo Essa fala Para não cansar A todos vocês Mas hoje É Um filme Se passa Na minha cabeça E é um Pequeno trailer Um pequeno trecho Desse filme Que eu gostaria De De dividir Com todos vocês Aqui presentes É Essa história Essa medalha Ela começa Há 21 anos Atrás Quando eu ingressei Por concurso público Na carreira de serventuário Do Poder Judiciário Do Estado do Rio de Janeiro E eu costumo dizer Que eu iniciei A minha carreira No mundo jurídico No chão de fábrica Comecei trabalhando Comecei trabalhando Na 11ª Vara Cível Da Comarca da Capital Onde eu fiz Muitos amigos Amigos que eu trago Para a minha vida Até hoje E que alguns deles Estão aqui presentes Eu vou Eu vou me reservar O direito De não nominar Todos Porque certamente Eu cometeria Algum grave equívoco De esquecer De alguém Mas todos Eles Todas as pessoas Com quem eu trabalhei No tribunal Foram pessoas Muito importantes Na minha vida Lá eu aprendi muito Comecei Comecei no tribunal Trabalhando Numa função Que hoje Está extinta Entrou em extinção Sequer existe mais Por conta Do avanço Da tecnologia Os processos De papel Cada dia Hoje São mais raros Nessa época Eu trabalhava Numa função Que alguns Aqui vão se lembrar Que chamava Expediente Que era A minha tarefa Era certificar A publicação No diário oficial Dos despachos E das E das decisões judiciais Para que os prazos Processuais Começassem A A Transcorrer Hoje Isso É inimaginável A tecnologia Acabou Extinguiu Completamente Essa função Aliás Um dos responsáveis Por isso Está sentado Aqui na plateia Daniel Que é um amigo De infância E que Hoje Tem essa função Essa Nobre E árdua Tarefa De desenvolver A tecnologia Do tribunal Mas depois Desse cargo Depois dessa função Eu acabei Passando por diversos Outros cargos No tribunal Permaneci Trabalhando No tribunal Por Praticamente Dez anos E lá Fiz muitas amizades Amigos Que eu trago Na minha vida Até hoje Lá também Eu tive a oportunidade De trabalhar Com muitos magistrados Pessoas Pessoas Que foram Grandes mestres E fontes de inspiração Para a minha carreira E alguns deles Se tornaram Grandes amigos Que também Trago na minha vida Até hoje Um deles está aqui Que eu quero Enfim render As minhas homenagens Em barriga do Antônio Antônio Carlos Amado E foram E foram Pessoas Que Além de Serem grandes amigos De serem fontes De inspiração Sempre me incentivaram Em um dos momentos Mais difíceis Da minha carreira profissional Que foi justamente Essa transição Essa decisão Que o Robson Mencionou De sair do serviço Público Migrar Para a advocacia Privada São pessoas Que Me incentivaram Me ouviram E me apoiaram Sempre Nesse momento De muita Indecisão De muita dificuldade E que depois Uma dessas pessoas Eu quero Frisar E render homenagens A ela Num dos momentos Talvez Mais desafiadores Da minha carreira Uma das pessoas Que mais estiveram Ao meu lado E que mais me apoiaram Foi um desses Magistrados Com quem eu tive A oportunidade De trabalhar E que tive a oportunidade De conhecer Ainda na época Do Tribunal de Justiça O desembargador Antônio Jaime Boente Que o desembargador Ziraldo Já mencionou E que nos deixou Tão precocemente E que é uma pessoa Que muito faz falta Nas nossas vidas Que eu sinto falta dele Todos os dias Até hoje Bom Depois de Tomar essa decisão De migrar Sair do serviço público E vir para a advocacia Privada Eu acabei Sendo também recebido De braços abertos Pelos colegas Advogados Criminais Inicialmente Foi Foi a área Da advocacia Que eu me dediquei Integralmente Até cerca de um ano Atrás Quando a minha vida Mudou um pouco A minha vida profissional Ganhou um novo rumo Mas eu também Preciso Agradecer Aos meus colegas Advogados Que me receberam De braços abertos Que sempre tiveram Dispostos a me ajudar A me incentivar E a caminhar Ao meu lado Nós Os advogados Criminais Somos defensores Da democracia Defensores Das garantias Fundamentais Defensores Do estado De direito E por isso mesmo Carregamos um fardo Muito pesado Aliás Receber essa homenagem Deputado Chico Machado Nessa casa Tem um simbolismo Também especial Para todos nós Que somos advogados Criminais Muitos amigos Muitos colegas Da advocacia criminal Aqui presente Esse prédio Tem um símbolo Importante Para todos nós Que Um prédio Construído ainda No século XVII Que funcionou Como Como Parlamento Imperial Mas que também Funcionou Como a chamada Cadeia Velha Onde foi preso Joaquim José Da Silva Xavier Chamado Popularmente Conhecido Como Tiradentes Que foi o principal Inconfidente Da luta Do nosso País Contra o domínio Português E que dá nome A esse prédio E também A essa comenda Então para todos nós Que exercemos A advocacia criminal Isso é um símbolo Importante De estar sendo Agraciado Com essa homenagem Hoje Nesse prédio E por isso Eu disse Para alguns colegas Quando eu Quando eu convidei Para estarem aqui Eu disse E repito aqui De público Que essa homenagem Não se esgota em mim Mas ela se estende A toda a advocacia criminal É Bom Ainda Falando um pouco Da advocacia Como eu falei Agora há pouco Há cerca de um ano atrás Eu acabei Recebendo Um convite Uma missão De assumir Uma função Que me tirava Completamente Da minha zona De conforto Daquilo com que Eu estava acostumado A trabalhar Por quase duas décadas Que foi assumir O cargo De diretor jurídico De uma das principais Companhias de saneamento Do Brasil Que é a CEDAI Foi um grande desafio Mas eu tive O acolhimento E a ajuda A solidariedade Dos meus colegas Dos demais diretores Aqui presentes Humberto Antônio Carlos Balon Presidente O Marco Aurélio Eu vi ele no início Mas não estou mais O vendo aqui E além dos meus pares Na diretoria Também de toda a equipe Da diretoria jurídica Eu vejo aqui Muitos advogados Que trabalham comigo Que dividem O dia a dia Lá Desse desafio Que me foi dado Quero agradecer E homenagear Também A todos vocês Por essa acolhida Que me proporcionaram Lá na CEDAI Ainda nessa Trajetória profissional Nesse momento Em que eu resolvo Fazer essa transição Do serviço público Para o mundo Privado De um modo geral Uma outra decisão Que eu tomei Um outro sonho Que eu busquei Alcançar Foi o de exercer A docência Como o nosso Querido Robson Já adiantou Eu nesse momento Exatamente nesse momento De transição Saindo do tribunal E iniciando a minha Advocacia Eu já estava Cursando mestrado E lá Tive a oportunidade De conhecer Amigos Eduardo Criciúma O próprio Robson Que sempre me apoiaram Me acolheram E me incentivaram Nessa Nessa nova jornada Que eu estava prestes Ali a enfrentar A docência Sempre foi um Um sonho Para mim Uma Eu digo Eu brinco Falo com os meus alunos Que a docência É um sacerdócio De amor Então É o que eu faço Por amor Mesmo E sempre com essa Intenção De dividir E de proporcionar As pessoas Um agradecimento Intelectual É Bom Quero Agradecer A todos Nesse período Especificamente Em que Essa transição E toda essa mudança Aconteceu na minha vida É Como o Robson Já antecipou E o nosso presidente Rodrigo Bacelar Também Eu não posso Deixar de frisar De agradecer E de homenagear A essas duas pessoas Que foram muito importantes Para mim Nesse período Que foi muito difícil Muito desafiador Mas que foi o início De uma De uma carreira É Dura Mas Vitoriosa Né Robson Maciel Em primeiro lugar Rodrigo Bacelar Nosso atual presidente Dessa casa de leis Foram pessoas que Acreditaram em mim Quando eu nada tinha Em troca Para oferecer Que acreditaram Unicamente na minha amizade Na minha lealdade Na minha disposição De trabalhar É Essa história Como o nosso presidente Rodrigo Bacelar Já mencionou Na fala dele Ela começa nos cafés Aqui da Rodrigo Silva Aqui ao lado Passa por um escritório Que se localizava Na Rio Branco 122 E chega aqui Nesse momento Me permitindo conhecer Vossa Excelência Deputado Chico Machado Que está sendo Recebendo essa comenda Que como eu disse É um reconhecimento Que não se esgota em mim Mas que Se estende a todas Essas pessoas Que caminharam comigo Já caminhando para o fim Eu quero agradecer Com toda sinceridade Com todo amor Aos meus pais Aqui presentes Por terem me ensinado Com exemplos de vida Aquilo que a gente Não aprende com os livros E também A minha filha Beatriz Que é a maior razão Da minha vida Que é responsável Por me permitir Conhecer o amor Verdadeiro E que me faz E me incentiva Buscar Acordar todos os dias Buscando ser Uma pessoa melhor Obrigado Minha filha Muito obrigado 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 Antes de encerrar Eu quero Mais uma vez Agradecer a Deus Por estarmos aqui Agradecer a todos E todas Que puderam Estar aqui Nesta noite Agradecer a todas As autoridades Aqui representadas Pelo Poder Judiciário Pelo nosso desembargador Doutor João Ziraldo Maia Aos nossos secretários Também Do Estado Doutor Nicola Todos os funcionários Aqui da casa O nosso querido Procurador Geral Doutor Robson Doutor Eric Representando Todos os comissionados Também Agradecer A todos Que nos acompanharam Pela TV Alerj E aqui Eu quero agradecer Especialmente A minha filha Ana Francisca Que está mandando Um monte de foto Aqui lá de Macaé Que está me acompanhando Pela televisão Com a mãe A minha esposa Linandra Agradecer Ao cerimonial Da nossa casa A nossa diretora De cerimonial Nossa querida amiga Aline Araújo Que se faz aqui presente Também Nosso diretor geral Que se faz aqui presente Doutor Marcos Giscado A Islan Que é um grande parceiro Também Dizer Que hoje realmente É uma noite Que vai ficar marcada Eu que Desde muito novo Participo da vida pública Lá na minha cidade Desde os 7 anos de idade E eu tive a oportunidade De ser vereador Por 20 anos Dos 21 anos Aos 41 anos Eu fui vereador Na cidade de Macaé E eu aqui Já estou no meu Segundo mandato Como deputado estadual São momentos Que marcam A vida da gente E hoje Doutor Só pode ter certeza Doutor Doutor Diogo Mentor Que hoje é um desses dias especiais Estar aqui Estar aqui nessa casa Onde quando teve a fusão Do estado O primeiro presidente Da fusão Foi um Macaense Foi o doutor Cláudio Moacir de Azevedo E eu ter a honra De estar aqui hoje Homenageando um advogado No plenário Barbosa Lima Sobrinho Que defendeu a nossa democracia Que foi Uma pessoa muito importante E eu Quero encerrar aqui Na verdade Homenageando O seu Alfredo Marcondes A dona Marli Mentor A Beatriz Mentor Que são pessoas Que tenho certeza Acima de todos nós aqui Tem muito orgulho De ter Doutor Diogo Mentor Como membro De sua família Muito obrigado E dou por encerrado Em nome de Deus A sessão solene Da noite de hoje Aplausos